Bem galera, hoje é domingão, estou aqui para mostrar para vocês as mudanças que eu fiz no barco aqui, ele está engatado no carro aqui, está vendo? Aí eu fiz um sistema aqui agora, vou mostrar para vocês na carretinha. Eu adaptei aqui umas rondanas, vou mostrar para vocês o funcionamento aqui. Aqui tem um sistema que eu desenvolvi aqui agora, é só soltar aqui, na hora de descer na água vai ficar bem mais fácil, não vai ter problema nenhum, sem desengatar do carro. Soltou aí, tirou o pino, o barco já vai descer, a carreta vai inclinar, sem desengatar do veículo aqui, sem desengatar, agora vou descer o barco, ou não vou descer ele, porque aqui não dá para descer, vou descer só um pouquinho e voltar. Aqui ó, soltou aí, já vai descer, eu tenho que colocar a mão, já está descendo, não vou descer, porque não vai bater lá no chão, lá e aí não tem água aí. Tá, para embarcar a mesma coisa, chegou lá, subiu, puxou, embarcou, é só voltar aqui ó, volta, tá? Ok, aí está pronto para apiar. Agora aqui ó, eu fiz o sistema também, o replay, tá vendo isso aqui? Aqui eu coloquei todos os parafuros, esse pau aqui não toca no barco aqui, para facilitar na hora de descer também, ele subir na água, para ficar só em cima das rondandas. Quando a gente for viajar, a gente aperta esse parafuso aqui, que essa madeira vai subir e encostar no carro, para evitar dele ficar balançando. Agora eu vou mostrar aqui o sistema de ré, tem que dar uma olhada aqui atrás. Fiz todo o sistema de ré, está todo pronto, agora eu vou mostrar como funciona, vou puxar a lavanda aqui, elas vão filmando. Aí está pronto, agora eu vou mostrar aí o funcionamento da ré ali. Aí ó, aí está em ré, que eu vou para frente, tá? Agora eu vou engatar a ré, aí está andando para frente, agora vamos engatar a ré. Baixou aí, já é a ré. Tudo beleza? Eu fiz provisoriamente aqui, não está pronto ainda. Aí essa semana agora, agora está pronto para teste. Assim que eu folgar um pouquinho agora, eu vou levar ele na água, tudo certo para fazer o teste. E é isso aí, que Deus abençoe a todos e até a próxima.